Música É de fato curioso que com o extenso litoral e mais de 100 praias, a gente acaba encontrando 3 praias que levam o mesmo nome em Ubatuba. Estamos falando das 3 praias vermelhas, cada uma localizada em uma região da cidade. Atributo este que serviu para diferenciar as praias e para complementar o nome. Então, temos a Praia Vermelha do Sul, a Praia Vermelha do Centro e a Praia Vermelha do Norte. O principal motivo para uma praia levar este nome é até que bastante óbvio. A praia, ela possui areias de tons avermelhados. Enfim, a verdade é que Ubatuba não é exceção e existem diversas praias vermelhas pelo Brasil. Mas é no mínimo interessante que em Ubatuba nós encontramos nada menos do que 3 delas. E para melhorar ainda mais, é uma mais linda do que a outra. Música Este paraíso fica um pouco mais escondido que as outras duas praias vermelhas. E por isso, também é a menos conhecida das 3. A Praia Vermelha do Sul, como o próprio nome sugere, está situada na região sul de Ubatuba, com acesso através de uma estrada secundária saindo da Praia Dura e que termina na Praia da Fortaleza. Fica dentro de um condomínio de lindas casas, que são verdadeiras obras arquitetônicas. E por essa razão, também é conhecida como Praia Vermelha dos Arquitetos. Mas é o seu aspecto preservado que realmente chama a atenção, deixando o visual ainda mais encantador. Lá não há comércio e a orla é cercada pela natureza. Suas areias são grossas e soltas e, por fim, possuem um mar de tombo, ou seja, que afunda rapidamente. Mas conta com águas tranquilas, ótimas para nadar e praticar esportes como stand-up, paddle e caiaque. A Praia Vermelha do Centro é, sem dúvida, a mais famosa das três. Está situada na região central, seguindo por uma rua de asfalto na Praia do Tenório até uma rua de terra e chama a atenção principalmente por sua rusticidade. Também é conhecida como Verbelhinha ou VDC. É uma praia de areia grossas e de tombo. E o mar com ondas fortes é propício para a prática de surf. Portanto, é bem comum encontrar por lá surfistas pegando onda. Aliás, como o mar é bastante revolto, é recomendado saber nadar para entrar na água. Mas mesmo que você não entre na água, a maravilhosa paisagem da Vermelha do Centro já faz a visita valer a pena. Por lá, encontramos algumas opções de hospedagens. Porém, na praia em si não há muita estrutura. Apenas um quiosque no canto direito e duas redes para vôlei e futevôlei nos dois cantos da praia. Por fim, temos a Praia Vermelha do Norte, que apesar de estar situada mais ao norte, ainda fica a poucos quilômetros do centro. É uma praia extensa, com ampla faixa de areia grossa. E assim como a Vermelha do Centro, a Praia Vermelha do Norte também é palco para surfistas, já que possui um mar de tombo e ondas fortes. Consequentemente, como você já deve ter imaginado, não é uma praia propícia para banho. E para entrar no mar, é preciso saber nadar. Mas ainda assim, você pode aproveitar para passar o dia curtindo o lindo visual da praia e também para comer e beber nos quiosques que encontramos lá. Aliás, lá não há opções de acomodações, mas você pode aproveitar para se hospedar nas proximidades, como no centro, no Itaguá, no Perequiaçu ou então em Itamambuca. Por fim, a Praia Vermelha do Norte está situada à beira da rodovia e conta com ampla área de estacionamento. Para mais informações e fotos de cada praia, acesse o link na descrição. Esperamos que tenha gostado e, se possível, deixe seu comentário dizendo se ficou com vontade de conhecer alguma dessas praias. E deixe seu gostei se esse vídeo te ajudou. Um forte abraço e nos acompanhe para mais vídeos e dicas de praia. Um forte abraço e nos acompanhe para mais vídeos.